Finalmente, está confirmado antecipação. Você que faz parte do programa Bolsa Família, fique atento. A atualização do aplicativo também, já na próxima semana. Bora trazer os detalhes, as informações primeiro. Deixa eu mostrar aqui um print que uma das nossas escritas mandou para a gente sobre o que ela viu no seu aplicativo. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, a mensagem que o governo fez aquela atualização e depois os aplicativos que estão sendo iniciados aí, a sua atualização. Então, primeira informação, olha no teu celular, olha no teu notebook. Essa escrita conferiu o seu valor e já apareceu aí o primeiro passo do aluguel social. R$162,00 já para setembro. O pagamento dela que vai ser no dia 18, ou seja, já o NIS 1. Dia 18, lembro que cai no sábado e aí antecipa-se para a segunda-feira. Então, escrita já conferindo aí o valor da sua atualização no seu aplicativo. Olha, por que alguns conseguem primeiro do que outros? Só o governo pode explicar isso, né? Às vezes é a versão do aplicativo, do Caixa Tem, que é melhor do que a outra e às vezes acontece muito isso aí, tá? Bora lá então. Vocês lembram daquele comunicado que o governo votou atrás? Deixa eu mostrar aqui. Comunicado do Bolsa Família. Está aparecendo a mensagem para algumas pessoas sobre bloqueio ou cancelamento do benefício. Informamos, isso aí é uma mensagem do governo, tá gente? Informamos que se trata de um erro no sistema devido à mudança da folha de pagamento no mês de setembro. Nesse caso, favor consultar novamente na segunda-feira, dia 11. 11 de setembro, data em que a folha abre. Segunda-feira, ok? Dia 11. Ou seja, aquilo que a gente vinha falando, tá? Então, atualização aí, para a maioria dos beneficiários, já iniciará na próxima segunda-feira, portanto, esse comunicado. Isso é muito bom, tá? Agora, bora dar uma olhadinha aqui, quero que você dê uma observada no seu celular, no seu notebook, que tudo começou com a informação que o governo tinha repassado sobre essa mensagem, né? Que falava, mensagem do Bolsa Família, bloqueios, o seu benefício, foi bloqueado por um mês porque alguém da sua família faltou à escola mais que o permitido em junho ou julho de 2023 e alguma criança estava com a vacina atrasada ou não acompanhou o peso e altura ou alguma gestante não fez o pré-natal no semestre passado. Se quiser apresentar uma justificativa ou acha que houve um erro, busque o setor do Bolsa Família na sua cidade a partir de setembro. Então, essa informação aqui, código 12, essa informação aqui foi justamente que o governo tinha mandado, mas aí voltou atrás e fez questão de refazer. A gente já tinha dito sobre isso, né? Então, uma mensagem, portanto, que o governo aí está repassando, né? Então, fique atento. Essa agora é a informação oficial, tá? O comunicado oficial que o governo refez, tá? Isso é o próprio comunicado do governo federal, tá? Agora, outra situação, gente, preste atenção, quero que você acompanhe, porque é informação hiper importante, super importante, tá? É que o governo vai antecipar o pagamento para algumas regiões, tá? Principalmente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o governo vai fazer aí uma entrega de diversas cestas. São cestas básicas, cerca de 20 mil cestas. Olha só, o governo federal irá enviar 20 mil cestas. Deixa eu colocar aqui, destacando para você. O governo federal irá enviar 20 mil cestas de alimentos aos municípios atingidos com ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O anúncio partiu do ministro do Desenvolvimento e Associação Social, né? O ministro do Bolsa Família, o Elton Dias, nesta sexta-feira, dia 8. Também serão repassados recursos para que os municípios possam atender de forma emergencial aos desabrigados. O cálculo parte de R$ 400,00 por pessoa atingida, valor que pode ser dobrado R$ 800,00, caso a situação de emergência se prolongue. A estimativa do governo federal é que existam cerca de 5 mil desabrigados na região. Então, o governo vai, de forma emergencial, para esses desabrigados, né? Vai aí liberar esse valor, R$ 400,00 por pessoa atingida e pode ser até R$ 800,00, caso a situação de emergência se prolongue. Isso lembra muito a questão do auxílio emergencial, né? Lembra muito, parecido. Só que ali o problema era a questão da pandemia. Aí é o ciclone, tem muita gente desabrigada, para quem não sabe, lá no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, né? Os dois estados. Então, gente, o governo fez questão de confirmar também o seguinte. Eu quero que você olhe no seu celular, olhe no teu notebook, sai um comunicado do próprio governo que diz o seguinte, ó. Com reconhecimento, olha só, com reconhecimento de estado de calamidade pública, cada município precisa apresentar a relação do número de desabrigados que nós estamos autorizados a atender a todos. Iremos repassar recursos para as prefeituras para atender o que for necessário para que está alojado improvisadamente, disse o ministro Ayrton Diz, ministro do Bolsa Família. Aí diz também o seguinte, é que 79 municípios gaúchos estão em estado de calamidade pública reconhecido já aí pelo governo federal. Gente demais, né? Gente demais, meu Deus. 70, são vários municípios, 79 municípios. Então, entre as ações decorrente dessa situação está, olha aí, ó. Antecipação do pagamento do BPC Lois, né? O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, para 42.991 beneficiários, 42.991 beneficiários, sendo 26.028 pessoas com deficiência e 16.963 idosos. O calendário do Bolsa Família também deixa de ser escalonado, permitindo os saques no primeiro dia de pagamento às famílias beneficiárias afetadas. Ou seja, aquele escalonado, o sistema de escalonamento, né? A data não procede no Rio Grande do Sul. Então, o pagamento será antecipado, de forma já oficial, inclusive a gente já tinha dito aqui, tá? Isso é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Existe uma situação também em Pernambuco e Alagoas, né? Eu já vi alguns inscritos perguntando, Alex, como ficam os nossos estados? Se houve reconhecimento de calamidade pública, aí vai depender muito do governo federal, tá? Para poder antecipar. Então, lembra, o governo vai enviar 20 mil cestas de alimentos para esses municípios, tá? São os municípios no Rio Grande do Sul. E já oficial, além da antecipação do Bolsa Família, também haverá antecipação do pagamento do BPC Lois, ok? Então, você que mora aí em uma dessas cidades. Outra coisa, você que mora em Alagoas está perguntando, Alex, sem a gente aqui nada, Pernambuco nada? O governo não confirmou absolutamente até agora nada sobre antecipação. Agora, quem mora em Alagoas, houve aí uma fake news falando sobre o Minha Casa Minha Vida. E o governo do estado resolveu anunciar o seguinte, o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, que abriu uma nova oportunidade para quem precisa fazer o cadastro no programa. moradores aí da capital, Maceió e Alagoas, vão poder realizar o cadastramento online. O agendamento presencial foi suspenso depois que mais de 2.400 pessoas compareceram à Secretaria de Desenvolvimento Habitacional de Maceió, por conta de uma informação errada. É uma fake news, né? Eu sempre digo aqui, é um caso sério. E aí que a informação que foi repassada é que seria feito aí esse cadastro apenas em um dia, dia 1º de setembro. E aí 2.400 pessoas apareceram. Então, o governo do estado de Alagoas disse para a imprensa que a seguinte informação, recebemos a informação de que havia pessoas dormindo na fila para serem atendidos, cheguei ao local assim que soube e informei as pessoas que a informação não procedia. foi uma desinformação, foi uma fake news. Me disseram que a informação foi disseminada aí pelo WhatsApp. Olha a questão aí como é perigosa essa questão de você passar a informação errada. Os agendamentos presenciais não serão mais realizados temporariamente. Quem disse isso foi o secretário Carlos Neto, a imprensa lá em Maceió. Então, o Minha Casa Minha Vida em Alagoas vai ser de forma online, você que mora aí em Alagoas. Sobre antecipação em Alagoas, o governo não confirmou até agora nada. Aqui está todo mundo de olho, mas no sul do país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ok? Você deu joinha, já deu like aqui. Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Palavra de hoje, gente, a palavra para a nossa reflexão está aí no livro de Provérbios capítulo 16. O que é que diz? Olha só o que é que diz, Provérbio 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Ou seja, nós, seres humanos, fazemos vários planos, preparamos muitas coisas. Ah, vou fazer isso, amanhã vou preparar aquilo. Do homem são vários os planejamentos, preparações, mas a definição final, a decisão vem da boca de Deus, vem da língua. Então a gente, nós seres humanos, preparamos os planos, mas quem libera, quem autoriza, quem confirma é o Senhor. Então muitas vezes a gente prepara algo e quando está próximo de realizar, não é realizado, não acontece. Sabe por quê? Por isso aí que a gente planeja, 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 mas quem dá a última palavra é o Senhor. Quando ele dá a última palavra é porque é o melhor para mim e o melhor para você. Tá? Os homens planejam muito, mas poucas pessoas, poucas pessoas têm entendimento de que devem pedir a Deus para que ele possa permitir, se for coisa boa, para que a gente esteja no caminho dele, para que ele possa autorizar. Tá? Tudo tem seu tempo. O tempo de Deus não é igual ao meu, não é igual ao seu. O tempo de Deus é diferente. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele vê além. Enquanto a gente pede algo, Deus tem muito mais para oferecer, muito mais para lhe dar, muito mais para realizar. Tá? Fica com essa palavra. 10ª do Bolsa Família, você que quer 10ª em dezembro, coloca aqui, hashtag 10ª do Bolsa Família. Você que quer aí emprego, gente, a gente está com uma campanha e essa campanha a gente tem que cobrar. Eu fico observando tantas e tantas viagens que o presidente está fazendo, muitas viagens. Agora, será que realmente é necessário? A máquina pública, gente, cartão corporativa de vários parlamentares, né? A gente fica observando aí também a farra do dinheiro público, é muito gasto. 38 ministérios. Para que tanto ministério, né? Para que tanto ministério? O país, a administração é com um pai. Um pai. Um pai é o seguinte. Ele, quando sente que vai gastar mais do que recebe, um pai responsável, ele segura. Opa, espera aí. Você compra três cafés, bora comprar dois. Você compra dois feijão, vamos comprar um. Se a gente compra dois quilos de arroz, compra um. Vamos segurar para o dinheiro conseguir pagar. Tem que... O governo está no vermelho, gente. O governo está gastando mais do que está arrecadando. Isso não é bom. Se o governo não dá uma segurada, a tendência é o vermelho aumentar. Olha aqui, em julho, o governo gastou aí 35 bilhões de reais no vermelho. Foi um rombo enorme. Em julho, no mês anterior, no mês de junho, mês 6, foi mais de 50 bilhões. Estamos aguardando agora o resultado do mês de agosto. Ou seja, é rombo atrás de rombo. Se o governo não dá uma segurada para ficar no azul, vai ficar difícil, né? Antes o governo estava preparando aí cerca de 150 bilhões de reais para entrar 2024 no azul. Agora esse valor já duplicou. São 300 bilhões que o governo precisa e vai tirar esse dinheiro de onde? 300 bilhões para entrar o próximo ano no azul, senão vai entrar 2024 devendo. Isso é péssimo. Não é bom. Não é bom. Tá? A nossa campanha continua. Olha só, dá uma olhadinha no teu celular, gente, porque campanha é hiper importante. A gente está aí cobrando ao governo, né? Para que o principal, para que seja, né? Para que aconteça a coisa, né? Para que não fique assim. A gente só cobrando, cobrando e nada sai do papel, tá? Então olha no teu celular, no teu notebook aí, gente. Preste atenção, ó. Hashtag quero emprego no Bolsa Família. Você que quer emprego, quer trabalhar, você trocaria seu benefício por um emprego? Então coloca aí. Hashtag quero emprego no Bolsa Família. As pessoas que não podem trabalhar porque já são de idade e estão com algum problema de enfermidade, estão doentes, precisam cuidar dos filhos, é compreensível, né? 50% está nessa situação. 50 não, 5% está nessa situação. Agora, a grande maioria sim quer. Hashtag quero emprego no Bolsa Família. Se você quer trabalhar, a gente tem que cobrar emprego. Emprego para o Bolsa Família. Hashtag Bolsa Internet já. Cadê o Bolsa Internet? O presidente Lula prometeu e até agora nada. Hashtag empréstimo do Bolsa Família já. O presidente, aliás, o ministro Alexandre de Moraes ainda não deu o seu voto. Estamos aguardando ele anunciar o voto para que o governo possa anunciar a situação dos empréstimos do Bolsa Família, tá? E também a questão do 10º do terceiro do Bolsa Família. Você que é a favor, então já sabe, né? Você que é a favor, então faz isso aí, tá? Compartilha um desses, dessas nossas exigências, dessas nossas cobranças, dessas nossas campanhas, tá bom? Ó, segunda-feira, próxima semana, os aplicativos já estarão aparecendo aí, estarão aparecendo os valores. Tem vários inscritos perguntando se o governo vai confirmar novas famílias. Não confirmou até agora. Tem uma fila de espera aí de 500 mil pessoas, mais de 500 mil pessoas, mais de meio milhão de pessoas. O governo não confirmou ainda, tá? Outra coisa, aumento. Muita gente está perguntando sobre essa situação. Alex, e o aumento do Bolsa Família vai ter ou não no próximo ano? O governo descartou o aumento. 4% de aumento em março do próximo ano, mas praticamente o governo não vai dar aumento. Diz que está no arroxo, está no vermelho. Ou seja, está difícil. Acredito que realmente vai ficar de fora aí esse aumento, né? Nesse mês de setembro, vai ou já está acontecendo aí a busca ativa, o pente fino. Muita gente está recebendo visita. Como houve um erro no sistema, aquela mensagem que o governo voltou atrás, então deve ser iniciado novamente ainda, já no próximo mês de outubro, essa nova programação, ou seja, mais bloqueios, mais cortes. Estava previsto para esse mês de setembro, mas disparou de forma errada o sistema e aí o governo deve recomeçar em outubro esse pente fino. É uma situação. Compartilhe esse vídeo, tá? No seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Um dia de paz, um dia de bênçãos. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Segue a gente lá, blog Alex Silva no Instagram. Estou também na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. Segue a gente lá, escuta a gente lá. Programação belíssima, tá? Vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, destacado em azul, Rádio Brasil. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.